Eu fui ao centro de minha cidade e perguntei quanto custa uma lanterna UV e informaram que custa R$ 55,00 e nós vamos aqui nesse vídeo montar uma lanterna UV gastando apenas R$ 1,00 você pode comprar até mais LEDs, mas um LED desse aqui você encontra em loja eletrônica por R$ 1,00 é muito barato, é um LED UV ele é roxo ele é um LED UV, ultravioleta eu comprei 3, mas só um LED já é suficiente você pode ligar um LED desse aqui usando um resistor de 100K e uma bateria de 3V, 4V você pode usar esse LED aqui direto em uma bateria ou direto em pilhas nós vamos utilizar aqui essa lanterna pequena que é um chaveiro a luz dela é branca e tem essa outra lanterna aqui também, um pouquinho maior vamos fazer o experimento com essas duas primeiro com essa aqui que é mais fácil é só desrosquear a lente lente de plástico e desencaixar a estrutura que nós vamos chegar no LED olha aí, tá aqui o LED o LED é só encaixado, não tem solda nós precisamos posicionar do mesmo jeito que a gente encontrou com a parte positiva para cima porque o contato vai ser na parte positiva então vamos pegar um LED desse aqui e vamos fazer o mesmo vamos dobrar do mesmo jeito não foi necessário cortar vamos colocar aqui no lugar dentro desse dentro dessa cavidade vamos colocar a parte positiva para que a parte negativa toque na bateria e a chave feche o contato pronto, agora é só montar de volta já temos uma lanterna UV temos uma lanterna UV não é luz branca ela é realmente UV podemos fazer um projeto melhor com essa lanterna que é um pouco maior não sei como é que ela desmonta eu vou descobrir agora como é que desmonta essa aqui deixa eu ver para desrosquear isso aqui pronto tirando aqui nós já temos já acesso ao LED está aqui o LED, LED branco agora temos que dar um jeito de tirar isso olha aqui temos já aqui o acesso aos terminais do LED vamos tirar isso aqui nesse caso aqui em específico eu pude observar que o vermelho ele não é o positivo ele é o negativo e isso pode confundir um pouco vou cortar esses terminais não vou precisar mesmo mais desse LED para tirar mais rápido vou estar fazendo isso soldei os dois LEDs UV em paralelo a parte interna mais fina é o positivo a parte interna mais grossa é o negativo agora é só montar não tem dificuldade eu fiz uma marcação para indicar onde era o positivo e eu não me confundi eu fiz uma marcação com ferro de solda indicando que esse pino ele é o positivo é o positivo Não posso esquecer Que o padrão aqui está invertido O vermelho nesse caso Ele é o negativo E o azul ele é o positivo Eu verificando a conexão Dentro da lanterna eu percebi isso Que o azul é o positivo Você pode verificar na sua lanterna Se ela segue o padrão certo das cores Utilizando o multímetro Ou analisando a caixa de pilha Ou bateria Essa parte de fora Ela está ligada no menos O negativo da pilha Então eu pude verificar que a parte de fora É o menos Enquanto a parte de dentro é o positivo E agora vamos fazer o teste Colocando as pilhas No porta-pilha Vamos colocar tudo dentro da lanterna E ver se ela vai acender Vamos nosquear Olha aí Pronto Ela está acesa já Ficou com dois focos Mas quando você chega perto Fica algum foco apenas Isso acontece por causa do desalinhamento Dos dois LEDs Em relação à lente Deu para perceber que é bem mais forte Do que a primeira Dois LEDs Fica bem melhor do que só um Essa outra é bem fraquinha Porque é só um LED E também as baterias devem estar fracas também E vamos para o teste final Na cola Vamos colocar a cola Desse lado Para usar a lanterna menor E cola desse outro lado Para usar a lanterna maior Depois de uns 5 minutos Esse aqui não secou Ainda está mole ainda Ele endureceu Mas não secou E aqui Esse aqui já secou Essa cola aqui já secou Dá para colocar um pouco mais No lado que a gente Estava utilizando a lanterna Mais forte Foi bem mais Bem mais rápido Em comparação a essa aqui Porque ainda está mole Deveria deixar mais tempo É muito legal de montar Muito legal de fazer Dá para você comprar já pronto A lanterna UV na Shopee Mas vale a diversão De estar montando Você mesmo a sua lanterna É muito legal de montar E aí É muito legal de montar